Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui pra falar de uma peça super versátil. Olha só, ela vai da praia abalada, vai do dia à noite. Sabe que peça é essa? Olha só, o body. Gente, aqui no Maraponga Marche Moda as vitrines e araras estão repletas de bares dos mais variados, com estampas e modelos bem diferentes que com certeza vai agradar a sua clientela. Selecionamos algumas opções de modelos diferentes pra você apreciar e conferir o que tem de melhor aqui no Maraponga Marche Moda, mas com certeza você vai querer vir aqui mesmo pra abastecer a sua loja e levar o que tem de melhor pra seu cliente. Confere tudinho aí, mas eu te espero aqui. Beijão e tchau, tchau.